A Eventos Arena, em parceria com o Golf Resort Mangais, apresentam a 6ª edição do torneio World Corporate Golf Challenge Angola, campeonato do mundo de golf para empresas. A qualidade do golf praticado em Angola despertou o interesse da Organização Mundial para o desenvolvimento da prova e, assim sendo, o nosso país acolhe pela 6ª vez o World Corporate Golf Challenge Angola. O objetivo principal é e tem que ser networking. No fundo, disponibilizar, através do desporto, através da prática do golf, uma plataforma para as empresas poderem, no fundo, criar networking e relacionamento com empresas, não só em Angola, mas com empresas dos 40 países que participam neste torneio. Em paralelo, dois objetivos não menos importantes, divulgar Angola enquanto destino turístico e a Fazenda de Mangais enquanto campo de golf, enquanto destino de eleição em Angola. O evento, que é praticado em mais de 29 países e com mais de 7 mil participantes, e já se realizaram em mais de 180 eventos, fazem parte de 3.950 empresas. O nosso país acolhe pela 6ª vez. O World Corporate Golf Challenge será realizado no Golf Resort Mangais. Nos dias 9 de abril, acontece-se a 1ª etapa e 7 de maio, disputa-se a 2ª etapa. No dia 9 de julho, acolhe igualmente a 3ª etapa e a final a ser disputada no dia 3 de setembro de 2022. Acima de tudo, é o desenvolvimento e a prática da modalidade, o convívio e o networking empresarial, que não só potencia negócios, potencia parcerias, mas também alavanca o turismo e também coloca o nome dos países dentro do principal teatro da modalidade. O World Corporate Golf Challenge, Angola, prevê participação de mais de 30 empresas e 90 jogadores que irão participar desta competição. E a dupla angolana vencedora deste torneio tem acesso a final mundial, ROT, do Tenerife, Espanha, de 17 a 21 de outubro de 2022. E na verdade este é o momento em que nós gostaríamos de aproveitar, não só para promover a interação entre as empresas que compõem o mercado angolano, alavancar o networking entre empresas através de um desporto que é paixão para todos que o jogam, e também conseguir, de alguma forma, alavancar a marca Angola a nível internacional, estamos a falar do campeonato do mundo de empresas e, portanto, a ITGest não poderia deixar de marcar presença, apoiando-os a organização a trazer de novo o World Corporate Golf Challenge para a ITGest para Angola. O Corporate Golf Challenge foi fundado em 1993 no Reino Unido, numa associação do renomado jornal The Times, com o objetivo único de potenciar e desenvolver as suas relações a nível interno e externo, através de uma competição desportiva. E daí a Fazenda de Mangais não ter hesitado em, no fundo, assinar o contrato e, no fundo, ser, neste momento, o detentor da licença para a realização do World Corporate Golf durante os próximos três anos. Angola pretende participar no referido evento para melhorar a oitava posição de 2018 em Portugal, com a dupla Vítor Marçal e António Marçal, de realçar que, em 1996, a competição internacionalizou-se e, atualmente, participam mais de 30 países. A prova interna e mundial registrou uma interrupção de três anos devido à Covid-19. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.